Não sei quantos dias fiquei desmaiada nem o tempo em que estava no trem. Só havia cartazes em chinês e não conseguia entender o que estava escrito. Comecei a chorar, conta ela. Nang Nutsa Von acredita ter sido drogada. Ela logo descobriu o motivo, foi levada à China e vendida por 12,7 dólares mil, 49 mil reais, a uma família para se casar com um rapaz de 15 anos e ter filhos com ele. A jovem acabou dando à luz uma menina e um menino, e passou cinco anos na China até a polícia, alertada por outro caso de tráfico de mulheres, chegar ao local onde ela morava e aprender por estar no país ilegalmente. Nang Nutsa Von passou várias semanas sob a custódia de autoridades e, depois, foi deportada. Nunca voltou a ver os filhos. Sua história é apenas um exemplo destes crimes praticados contra mulheres na fronteira entre a China e Mianmar, revelados pela Organização de Defesa de Direitos Humanos Uma Hidzvach, HRW, nesta semana. A rede de tráfico se aproveita da precariedade e da pobreza em que vivem as vítimas no norte de Mianmar e, no lado chinês, do desequilíbrio no número de homens e mulheres gerado pela política do Filho Único, encerrada apenas recentemente pelo governo da China, segundo a HRW. O governo de Mianmar compartilhou informações com a organização sobre o tema e realizou diversas reuniões. O executivo chinês, que já criticou em várias ocasiões o trabalho desta e de outras ONGs da área por considerá-las tendenciosas, não respondeu aos questionamentos feitos pela HRW. No relatório Nos Dê um Filho e Te Deixamos Ir, a organização descreve uma obscura rede de tráfico de mulheres e meninas para a China, a partir dos estados de Caixin e Shan, no norte de Mianmar, que foram muito afetados pelo conflito armado entre o governo e guerrilhas de minorias étnicas. Na China, as vítimas birmanesas são vendidas e submetidas à violência física e psicológica. São encarceradas e estupradas até que fiquem grávidas. Aquelas que conseguem escapar precisam deixar seus filhos com as famílias chinesas. Ritter Barth, autora principal do relatório, passou três anos investigando o assunto. Ela diz que casamentos forçados ocorrem em muitos países do mundo. Isso a levou a pensar que estes casos seriam mais um exemplo, mas enganou-se. As histórias que ela e sua equipe destacam evidenciam uma situação de extrema vulnerabilidade das mulheres traficadas, que fogem da violência e se veem forçadas a viver em campos de refugiados. Desde 2011, quando recomeçou o confronto entre forças do governo e guerrilhas, após 17 anos de cessar fogo, a Organização das Nações Unidas, ONU, calcula que dezenas de milhares de pessoas tiveram de deixar seus lares. Nesta situação, meninas e mulheres do norte de Mianmar aceitam falsas propostas de emprego na China. Muitas vezes, são enganadas por amigos ou conhecidos e abandonadas à própria sorte pelas autoridades dos dois países, denuncia a HRW. A equipe que investigou o tráfico de pessoas na fronteira reconhece, no entanto, que há casos de sucesso no combate a estes crimes tanto por parte da polícia chinesa quanto da polícia birmanesa. Simo fugiu do conflito armado em 2011. Sua família enfrentava dificuldades para sobreviver em campos de refugiados, e sua cunhada recomendou um trabalho na província chinesa de Yunnan. Ao 16 anos, ela não queria ir, mas sua família pensou ser uma boa oportunidade, porque o salário prometido era muito maior do que conseguiria ganhar em Mianmar. Na viagem de carro, sua cunhada lhe deu algo para em Ju, e ela adormeceu. Quando acordei, estava com as mãos atadas atrás das cosas. Gritei e pedi ajuda, recorda-se a adolescente em um depoimento à HRW. A esta altura, ela já estava na China, abandonada pela cunhada com uma família. Meses depois, sua parente voltou e fez um alerta enquanto a levava para outra casa, agora, você tem de se casar com um chinês. A família me levou para um quarto e me amarrou de novo. Fiquei presa ali por um ou dois meses. Um homem chinês entrava e, a cada vez que entrava, me estuprava. Quando me tiraram do quarto, o pai daquele homem me disse, este é seu marido, vocês estão casados. Sejam bons um com o outro e construam uma família feliz. A HRW entrevistou 37 mulheres que escaparam de situações assim. Doze delas tinham menos de 18 anos quando foram sequestradas. A mais velha tinha 46. Foram vendidas por US$ 3.000,11,7 mil reais, a US$ 13.000,50,5 mil reais, valores que acabaram nas mãos de traficantes de ambos os países. Só quatro foram traficadas por alguém que não conheciam, destaca Bar, da HRW. Como é possível que alguém venda uma pessoa de sua família? A pesquisadora diz que uma possível explicação é a difícil situação nos campos birmaneses de refugiados. Imagine que você vive em um destes campos, longe de casa, provavelmente desde 2011, quando o conflito começou. Então, você está há oito anos em um campo abarrotado, em más condições, sem encontrar trabalho em algum lugar próximo, diz Bar. Ali, a ajuda é escassa, a cada um mês e meio, cada família recebe duas xícaras de arroz por pessoa por dia e 5 dólares, 19 reais e 40 centavos, para as outras necessidades. Então, surge a chance de ganhar 10 dólares mil, 38,9 mil reais, muito rapidamente ao vender um membro da família, e você sabe que provavelmente não será preso, porque a polícia não se interessa muito por estes casos. Claro que esperamos que ninguém seja capaz de fazer algo assim, mas, obviamente, algumas pessoas são, afirma a pesquisadora. Ela diz que não foi possível obter na China muitas informações sobre as famílias que compram estas noivas, mas as descreve como pessoas que vivem em zonas rurais e trabalham no campo ou na construção civil e não têm muito dinheiro ou não são atraentes o suficiente para outras famílias ou mulheres chinesas mais exigentes na hora de escolher um marido. Bar diz que o desequilíbrio populacional na China, onde o número de homens supera em muito o de mulheres, é fruto da política de filho único e a decorrente preferência dos casais por ter meninos. Pequim sempre defendeu a medida, implementada entre 1979 e 2016, ajudou a evitar a superpopulação no país e a tirar da pobreza centenas de milhares de pessoas. O relatório informa que as autoridades de Mianmar registraram 226 casos de mulheres traficadas para a China em 2017 e destaca que entre 100 e 200 recebem assistência a cada ano em sua volta ao país. Em 2018, foram 130 casos de tráfico, 96 deles de mulheres, entre janeiro e julho. No entanto, a HRW avalia que o número de vítimas pode ser muito maior e estar crescendo. Um estudo feito na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, estimou que cerca de 7,5 mil mulheres e meninas dos estados de Kashin e Shan foram alvo de casamentos forçados na China e entre 2013 e 2017 menos 5 mil foram obrigadas a ter filhos. A pesquisa publicada no fim do ano passado foi uma das primeiras a lançar luz sobre esta situação e já alertava sobre a necessidade urgente de combater o problema e apoiar as vítimas. Ao voltar, meu marido me perguntou, quanto dinheiro você tem? Disse para ele não me perguntar aquilo, mas sobre o que passei na China. Ele fez isso, e contei tudo. Comecei a chorar, e meu marido me falou, não conte isso a ninguém, porque as pessoas te olharão com desprezo por ter sido traficada. Até hoje, nunca falei para ninguém.